Música Samba, música popular brasileira Tá no corpo, na ginga, na beira É só se balançar Samba, música popular brasileira Tá no corpo, na ginga, na beira É só se balançar Samba, manhã, samba Samba, menino, samba Samba, manhã, samba Chama papai do samba Samba, manhã, opa Samba, menino, samba Traqueira, menino, samba Samba, música popular brasileira Tá no corpo, na ginga, na beira É só se balançar Samba, música popular brasileira Tá no corpo, na ginga, na beira Música MbV, no ritmo, na zambar Música popular brasileira Tá no corpo, na ginga, na beira Tá no corpo, na ginga, na beira É só se balançar Samba, música popular brasileira Tá no corpo, na ginga, na beira Samba! Samba, menina, samba, samba, menina, samba, samba, mania, samba, chamaba para o samba Samba, menina, samba, mania, samba, chamaba para o samba Samba, música, boboa brasileira Tá no corpo, na giga, na vida, é só se balançar Samba, música, boboa brasileira Tá no corpo, na giga, na vida, é só se balançar Samba! Tá arrasando aí vocês aí, né?